Oi pessoal, eu tinha planejado mandar esse vídeo primeiro para o João e para o Gersen, mas o tempo acabou ficando curto porque eu tomei a decisão e eu acho que é acertada de tentar preencher todos os campos do projeto, do formulário, com exceção, é claro, da parte de custos financeiros, que isso pode ser visto depois. E como eu já tinha recebido mensagens positivas da ideia geral de organização do projeto, tanto do João quanto do Gersen, eu estou mandando já essa proposta, mas quer dizer que ela pode ser completamente reformulada ou revista conforme o que tantos consultores, os outros consultores quanto o pessoal da FAS achar. Então eu vou apresentar agora rapidinho para vocês, desta forma, porque eu acho que fica bem melhor. Então a ideia toda é que o nome do projeto seja Desenvolvimento de um Modelo de Atenção Multidimensional Intercultural Intermédico da Saúde Indígena, que eu estou chamando de Programa Mais 13 Brasil, só para ter um short name, um nome curto. A proposta é que o nosso projeto tenha 36 meses de duração, porque afinal não é tanto dinheiro assim, eu acho que um projeto de maior fôlego, na verdade, ele tende a ser menos produtivo. A ideia é que seria iniciado em agosto de 2019, uma vez aprovado pela Wellcome Trust e a organização responsável pela administração seria a FAS e a aplicação seria ainda nas áreas das humanidades, ciências sociais, de acordo com os diferentes editais propostos pela Wellcome Trust. Bom, para executar o projeto, como a gente falou um monte e tal e tudo, eu só pude organizar a estrutura geral pensando nas pessoas que participaram e que poderiam contribuir para a construção dele. Então, eu proponho, ou não é, eu acho que essa é uma proposta meio que não é minha só, né, que o projeto tivesse uma coordenação técnico-científica feita por cinco pessoas, que é o Virgílio, o Gersen, eu, o João e o Euler. No caso, porque o Virgílio tem experiência prévia em gestão em projetos socioambientais e em comunidades tradicionais também, o Gersen tem também experiência e formação na área de projetos educacionais e antropológicos relacionados a comunidades indígenas. Eu tenho experiência nessa parte de delineamento e coordenação de projetos nas áreas de saúde e também de comunidades tradicionais. O João também, não é, exerce suas atividades, sua tese está sendo desenvolvida relacionada com a medicina tradicional e o Euler, é claro, tem uma grande experiência na área de clínica e de projetos populacionais e de gestão na área da saúde. Eu acho assim, ó, que cada um de nós tem um pouquinho que pode fazer esse projeto grande, certo? Aqui é importante comentar que como o projeto é bastante complexo, a ideia toda é chamar os demais participantes das oficinas para participarem, contribuírem em determinados momentos específicos do projeto. Agora, colocar todos eles como referentes, como requerentes, que eles chamam, né, como pesquisadores requerentes é bastante complicado, até porque a maior parte deles não tem experiência acadêmica na área da pesquisa e isso ia criar um bolor enorme na questão das relações de contratos e convênios. Mas a ideia é que todos eles participem de uma maneira ou de outra, mas aí via a ação dessa coordenação de pesquisa anteriormente comentada. Bom, para explicar de maneira mais sintética o projeto, eu fiz essa apresentação em que eu comento que no modelo de atenção à saúde atual do Brasil, não é, existe a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, a CESNAE, e ela possui então diversos distritos, não é, e é esses distritos que vão atuar ali junto às comunidades indígenas através da organização de um polo base que se relaciona com todos os postos de saúde e que também se relaciona com o serviço de média e alta complexidade clínicas do SUS e com a casa de saúde do idoso, como vocês bem sabem. Aqui tem que lembrar que eu coloco isso no nosso resumo, porque as pessoas na Inglaterra e no resto do mundo não conhecem esse modelo, não é, então a gente tem que iniciar falando dele. A questão toda é que o projeto realizado antes, subsidiado pela Ucam Trust, levantou uma série de problemas nesse modelo, não é, entre eles a gente pode destacar que ele não pregoniza ações educacionais associadas à interculturalidade como um processo para atenuar preconceitos e estigmas que vão existir principalmente nos profissionais não indígenas. ele também é um modelo biomédico convencional dominante, mas só que não apresenta dados de qualidade, demográficos epidemiológicos que a gente esperaria desse modelo biomédico, então ele fica meio ruim, não é, não é, nem um modelo biomédico tradicional com a sua qualidade, nem um modelo intermédico, não é, então ele fica no meio do caminho. Bem, ele não incorpora práticas na medicina tradicional e isso é um dos grandes pedras no sapato, como foi bem comentado por todos, por quê? Porque cada etnia indígena tem as suas especificidades de relações, não é, etnoculturais em relação à saúde e praticamente não existem ações concretas de intermedicalidade, né, que intermedicalidade aqui entendendo a interação entre a medicina tradicional e a convencional. A promoção de saúde nas comunidades está centrada principalmente nas atividades dos agentes de saúde indígenas que recebem uma formação bastante genérica e quase não tem apoio, não é? E geralmente, então, ela é feita a partir da replicação, a crítica de programas preventivos gerais que são abordados e utilizados para toda a população brasileira sem a incorporação, de novo, aqui de um olhar da medicina tradicional. A casa de saúde do indígena, agora, em relação à atenção ao paciente indígena, é muito problemática. Aí a gente encontra os piores problemas, porque ela não respeita as etnoespecificidades culturais, não possui estrutura e gestão apropriada para qualificar a permanência média e de longa duração, tanto dos pacientes quanto dos cuidadores, e também não incorpora nenhum tipo de prática de medicina tradicional de modo sistematizado. Ou seja, ela é basicamente um depositório de pacientes. Ainda, os serviços de média e alta complexidade que os pacientes idosos são acompanhados, não tem nenhum compromisso mais específico com a gestão da saúde indígena e, simplesmente, por exemplo, uma maior ou menor atenção é muito mais dependente do gestor do que de uma política, não é, que priorize uma atenção diferenciada aos indígenas. Por fim, eu ainda coloquei como um problema, mas que pode ser uma solução e é nela que nós estamos trabalhando o projeto. Existe uma grande parte dos indígenas que são estimulados a fazer suas graduações, mas acabam que não são absorvidos para trabalhar nas suas próprias aldeias. No final, eles acabam permanecendo nos grandes centros, geralmente em empregos que muitas vezes não são bem qualificados, porque eles não têm oportunidade de voltar. Paralelo a isso, lá no modelo atual de gestão, existe uma altíssima rotatividade de profissionais de atenção à saúde indígena que acabam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E, assim, fica bastante diferença de agregar e sistematizar as experiências e qualificar elas de modo mais universal. Por conta desse panorama, o projeto propõe um reolhar, uma ressignificação desse modelo, construindo o que a gente está chamando de modelo de atenção intercultural e intermédico da saúde indígena, baseado em duas metas específicas, mas interligadas. A primeira é a formação de gestores capacitados a coordenar ações que integram tanto a medicina tradicional quanto a medicina convencional na promoção de saúde e cuidado ao paciente indígena. E a segunda meta é a organização de uma rede estratégica de qualidade e atenção ao próprio paciente indígena, via reestruturação física e organizativa das casais e também a construção de diretrizes de boas práticas à assistência da atenção de saúde indígena no serviço de média e alta complexidade. Aqui eu quero dizer que, nos serviços de alta e média complexidade, nesse momento, com o que nós temos, com o recurso que tem, é impossível de fazer uma ingerência maior. Agora, tentar construir essas diretrizes já seria um grande passo. Bom, aqui então, eu apresento para vocês rapidamente um esquema mais sintético disso que eu falei, a meta 1, que seria a formação dos gestores mais, aqui o mais é um modelo de ação intercultural e intermédico indígena na saúde, no qual a gente teria a formação do que eu chamaria de gestores mais comunidades, que estariam atuando para desenvolver uma série de estratégias de promoção de saúde junto aos postos de saúde, então, assim, atuando para dar mais subsídios para o próprio agente de saúde indígena e as equipes, e também para os próprios membros da comunidade. Aqui, é importante dizer que a ação desses gestores é justamente ouvir e interpretar e incorporar e ressignificar as práticas e as etnoespecificidades de cada povo, não é? Aí nós também teríamos os gestores mais cuidados, que seriam aqueles que estariam mais associados a desenvolver ações relacionadas com essa rede estratégica, inovadora, né, de atenção à saúde ao paciente indígena, e através, então, de um olhar organizativo da CASA e na construção de diretrizes de boas práticas, atenção à saúde indígena, que incorporem a interculturalidade e a intermedicalidade, eu acho que duas palavras bastante chaves, estetizadas de modo brilhante, eu diria, no artigo redigido pelo Gersen. Aqui eu gostaria de destacar que o modelo, mas ele não vai destruir nada, na realidade ele é mais um degrau na subida da qualificação da atenção à saúde indígena, porque ele vai estar usando as bases estruturais e administrativas do modelo atual para qualificar, não é? E aí, então, ele atua aí nesses três locais, né, nos polos bases e junto com as comunidades, na CASAE e também nos serviços, não é? Para podermos avaliar se esse nosso modelo pode ou não vir a ser eficiente e também depois para nós podermos garantir a autonomia dos gestores na análise, se as suas ações estão sendo eficientes ou não. A ideia toda é a gente inserir nas análises o que se chama de modelo dashboard do controle da gestão e atenção e da saúde indígena, que é um modelo que a gente chama assim de painel de controle, parece um painel de controle de carro, que a gente vai vendo se a coisa está bem, se a coisa está mal, onde é que a gente tem que atuar para qualificar melhor. Bom, para tentar resumir a ópera, né, eu resolvi utilizar a estratégia mais clássica que tem no projeto, que é fazer um cronograma de atividade, só para vocês terem ideia, uma ideia geral, isso aqui não está lá no documento do DOC da descrição, já que nesta fase a Welcome Trust ainda não propõe, não é? Pelo menos eu não recebi nesse formulário um cronograma de ação, mas a ideia toda é que o projeto seria feito em 36 meses e como eu coloco aqui, tem a meta 1, que seria a formação dos gestores, a meta 2, a reestruturação organizativa e física das CASAES e a meta 3 seria a construção das diretrizes de boas práticas de atenção à saúde do idoso, que seria feita a partir da organização de um grande evento, de um congresso que reuniria, então, representantes desses serviços, enfim, os atores sociais, movimentos, acho que vai ficar bem bacana. Bom, aqui, esse P que eu mostro aqui para vocês, escritinho pequeno, seria o produto, então, eu já mais ou menos tentei identificar produtos em relação a cada parte da atividade do projeto, assim, nós teríamos um total de 12 produtos para atingirmos 100% das metas e isso fica mais fácil depois a gente descobrir o que a gente tem que fazer e a responsabilidade de quem é quem. Bom, aqui também eu tentei organizar já uma ideia geral do que poderia ser trabalhada na meta 1 e na meta 2, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, é só para mostrar para vocês que já existe esse exercício de organização em cima de tudo que foi ouvido, foi falado, foi levantado e foi proposto nas oficinas. Bom, eu tentei organizar aqui para ficar mais fácil para as pessoas entenderem do porquê a gente deve tentar criar esses gestores, a figura desses gestores, porque chega na hora H, quando tu vê, tem um monte de ação, mas não tem ninguém que faz essas interligações, não é? E aí, então, esse gestor, ele teria quatro pontos cardeais na sua formação, não é? O maior entendimento aprofundado das políticas públicas de saúde, em especial de saúde indígena, teria também na sua formação, não é? Elementos importantes das bases conceituais médicas e de promoção de saúde e cuidado, que é importante ter, assim como ele teria, não é, também as bases conceituais da medicina tradicional para poder tentar integrar esses dois elementos. E o mais importante para mim é que esses gestores sejam instrumentalizados a poderem utilizar uma série de técnicas que tornam eles independentes para poder trabalhar de modo específico cada etnia. Por exemplo, gravando esses videozinhos que eu estou mostrando aqui para vocês, que nada mais eu preciso do que um PowerPoint e um computador. Se a gente tiver para esses gestores no projeto, eu estou colocando a aquisição de um notebook e de um celular que também tenha acoplado nele uma possibilidade de fazer projeção, a gente resolve milhões de coisas, não é? Então, assim, com um bom notebook e uma boa instrumentalização não vai precisar ser utilizado toda hora em internet, não é? Isso é importante. Se a gente der também duas baterias para cada um, eles conseguem trabalhar bem, não é? Quando eles estão nas comunidades. E eles vão poder também fazer web, fazer, enfim, fazer uma série de mecanismos que envolvam essas comunidades, não é? Como é o caso, por exemplo, bem baseado naquilo que foi apresentado lá na FEAM, no sentido de fazerem filmes na sua própria língua, com os seus próprios atores, que são os atores sociais, e que estarão lá discutindo e vendo as questões de saneamento, as questões ambientais, as questões que eles podem melhorar e ressignificar. Eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante da gente tentar transferir uma tutela histórica e dominante, extremamente limitadora, não é? dos não indígenas para os indígenas via a formação desses gestores. E que eu acho que é o mais legal e estarão assim. Não vai ter conflito de interesses, não é? Porque é um projeto pago por fora do país, então a gente pode trabalhar de uma maneira mais tranquila. Bom, me parece que é bastante tranquilo que a meta 2, que envolve a restauração física e organizacional da CASAI, ou de algum ambiente que a gente emite a CASAI, se por acaso o DC e o CESAI não quiserem colaborar com a gente, vai acontecer lá no município de São Gabriel da Cachoeira, né? E isso muito foi baseado no próprio artigo do Gersen, e também no levantamento dos indicadores de saúde, que eu vou mostrar desse local, que tornam, digamos assim, o São Gabriel da Cachoeira quase como uma micro representação, não é? Do que é a estrutura e os problemas dos povos indígenas aqui no Brasil. Deixo aqui para mostrar para vocês alguns indicadores que eu acho importantes. Esses indicadores eu tirei não só de São Gabriel da Cachoeira, mas também dos três municípios que compõem o DC-6, não é? Que é o Alto Rio Negro. Então, como vocês podem ver, assim, o número de internações hospitalares, principalmente de mulheres, é bem maior nos indígenas em relação ao universo não indígena. O valor das internações também é maior, só que o tempo médio é menor nelas, mas isso aí são pequenos indicadores gerais. Quando a gente vai ver a causa dessas internações, uma grande parte é por causas que seriam completamente preveníveis, como são o caso das doenças infectocontagiosas, de morbidades endócrinas nutricionais e metabólicas, aqui eu acredito que sejam mais nutricionais, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, e doenças de pele e doenças genitourinárias, não é? Então, isso mostra que é aí que está sendo gasto o dinheiro na internação lá em São Gabriel da Cachoeira. As causas externas e a internação por elas são duas vezes maiores entre os indígenas que os não indígenas, e aqui causa externa não é só violência e tudo, é tudo, não é? É queda, é lesão qualquer. Em relação aos óbitos, não é? Aqui diz tudo, uma grande parte dos óbitos por causas evitáveis, tanto em crianças até a 4 anos de idade, quanto em pessoas entre 5 a 74 anos, é muito maior nos indígenas, e bem como os óbitos por causas externas. Aqui eu quero mostrar para vocês uma, geralmente o pessoal que é gestor se sensibiliza muito, que é a questão do valor total das internações. Eu não coloquei, eu tenho eles, o valor assim em reais, mas assim, quando a gente pega e junta todas as outras etnias e as etnias indígenas, aqui vale lembrar que lá no DCEI, 35% da população daqueles municípios, não é? São de origem indígena agora, 65% não são. Então, quando tu pega todo mundo de um lado ou de outro, vocês podem observar como o laranjinha aí representa o indígena, como o indígena contribui muito pelos gastos hospitalares com internação, não é? Inclusive, sendo maiores em alguns tipos de doenças. Então, isso, todo esse conjunto de informações são extremamente importantes, porque é elas que dizem para as pessoas aqui no Brasil e do mundo que o modelo atual não é eficiente e que a gente precisa intervir. Aqui também eu destaco óbitos, não é? Que são maiores esses vermelhos na população indígena em relação à população não indígena, a maior parte por causa evitável. Bem, e eu também tentei levantar como é que era a estrutura de saúde lá de São Gabriel da Cachoeira, que me parece ser o município maior. Bom, para a minha decepção, o IBGE-Cidades tem dados em relação à saúde que são super desatualizados, são de 2009. De qualquer modo, eu mostro aqui que na época tinha 24 estabelecimentos de saúde, dois hospitais, um era público, e 30 leitos hospitalares, e 11 eram do SUS, e tinha uma quantidade mínima de equipamentos. Então, isso aqui já deve estar um pouco melhor ou pior, não sei, mas são dados que eu acho que a gente vai precisar levantar com uma determinada urgência, de repente perguntar para o pessoal da prefeitura, para colocar depois no projeto final. Bom, eu tinha falado para vocês do modelo dashboard, modelo de painel de controle, e então essa aqui, a ideia é que a gente desenvolve e utilize esse modelo para testar a eficiência das nossas ações, mas também que torne o gestor autônomo para utilizar esse modelo, não é? Aqui, nessa primeira ideia, depois disso a gente vai desenvolver com mais calma, nós teríamos quatro grandes painéis de controle, os indicadores demográficos, epidemiológicos e de custos, que envolvem custos também, os indicadores ambientais e sanitários, que são de fundamental importância, muitas dessas doenças estão acontecendo justamente porque essa questão ambiental e sanitária não está bem resolvida, os indicadores de qualidade dos serviços dos postos de saúde e também dos serviços em gerais, a cadeia de atenção também precisam ser considerados, e os próprios indicadores de práticas da medicina tradicional. Se hoje a gente fosse ver isso aqui, depois que estiver tudo estabelecido, hoje nós estaríamos no vermelho ali na medicina tradicional, no vermelho nos indicadores de serviços, no vermelho nos indicadores ambientais e no vermelho nos indicadores demográficos. A nossa tarefa é mexer esse ponteiro aí, pelo menos em direção ao amarelo. Bem, na realidade, os dois painéis iniciais, eles seriam utilizados para obtenção e determinação de prioridades específicas em saúde, que devem ser atendidas na comunidade, e os outros dois para garantir uma avaliação constante da qualidade do atendimento e também do crescimento das relações de intermedicalidade disponíveis a essas populações. A ideia toda é que, depois que o modelo esteja bem estabelecido, esses painéis de controle sirvam para se reunir com os principais atores sociais da comunidade e desenvolver planejamentos e ações conjuntas, não é? Para que a gente possa realmente, efetivamente, entregar para cada um grupo da população, desses povos indígenas, o mínimo de autonomia em relação ao cuidado da sua saúde. Eu acho que esse modelo aqui, principalmente o modelo mais, ele quer isso, não é? Romper com a uniformidade das ações em saúde que são aplicadas a tudo e todos e quando não são bem-vindas nos indígenas, esses são deixados muito mais de lado, não é? Se tornam invisíveis ao sistema. Bom, pessoal, eu acho que é isto, não é? Essa é a ideia geral, então. A ideia é que a gente forme esses gestores. Eu acho que o projeto é complexo, mas pelo menos a gente tentou colocar ele de uma maneira que possa ser execuível e que esteja dentro dos nossos backgrounds, ou seja, das nossas especialidades, das nossas atuações, das nossas experiências. Me parece que quanto a isso ficou bastante claro. Como uma estratégia importante que vocês vão encontrar lá no documento, eu estou propondo realmente que a gente organize muito rapidamente em cima do que a gente tem. Já de dados, três grandes artigos, um deles em que seria capitaneado pelo Virgílio, o outro pelo Primeira Autoria, o outro pelo João e o outro pelo Gersen. E eu acho que isso é de fundamental importância para mostrar a nossa integração e a produção do primeiro trabalho e também para garantir alguma coisa de produtividade na área. Aí eu me permito, eu me permito não, eu me disponho a fazer essa organização e ficar como autora correspondente, que para mim é importante também, e assim todo mundo ficar feliz. Essa é a ideia geral, eu vou terminar essa nossa conversa aqui. E esse filminho também serve, que eu vou botar via YouTube, mas só que vocês é que vão receber, ninguém mais vai receber, para mostrar que facilmente a gente consegue instrumentalizar os nossos gestores, para que eles possam construir aí muita coisa legal junto com a cada comunidade. Beijo até!